Alô galera de Jaú e região, tudo bem com vocês? Aqui é o DJ Celso Cotac e eu estou aqui para fazer um convite bem bacana para vocês. Dia 14 de setembro estaremos juntos no Espaço Jaú Eventos. Eu terei a honra de estar lá tocando juntamente com o DJ Tomenas, com a participação do Simploids. 14 de setembro, Espaço Jaú Eventos. Conto com vocês, hein? Até lá!